Alô galera que tá ligado no TV Cifras, sou a Zeca Veloso e hoje eu trouxe uma música que tem uma linha de baixo muito interessante, muito legal e que todo mundo gosta, que é a All About That Bass da Megan Trainor. Alô galera que tá ligado no TV Cifras, sou a Zeca Veloso e hoje eu trouxe uma música que tem um programa de baixo que tem um programa de baixo muito legal e que a gente tem uma música que tem um programa que tem um programa de baixo. Música 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 O que eu posso dizer dessa linha de baixo? Primeiramente que foi gravada com baixo acústico, aquele baixo grandão em pé, né? O famoso frangão, que todo mundo apelida, a gente pode tentar simular alguma coisa aqui no baixo elétrico. O que a gente pode fazer? Aqui na região dos controles, aqui na região dos controles, a gente pode usar apenas o captador da frente, ok? E o tone quase fechado, o tone quase fechado, o tone quase fechado, a linha de baixo que foi usada para essa música é uma linha de baixo até das antigas, né? Meio rockabilly, 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 meio rockabilly das antigas. Então, vamos para a intro. Ela é um pouco repetitiva, só mudando, tendo algumas nuances da intro para estrofe, para refrão, então nós vamos ver passo a passo cada um. Vamos para a intro Beleza galera, agora eu vou fazer a intro Devagar Vamos para a intro Então pessoal, agora vamos para a estrofe Bom, agora nós vamos fazer devagar Bom, agora nós vamos fazer devagar Bom, agora nós vamos fazer devagar Muito bem pessoal, vocês estão notando aqui que a estrofe para o refrão que eu vou passar E também para a intro Elas são bem parecidas, mudando apenas algumas notas Ou adicionando ou tirando Presta atenção nisso E prestem atenção também nos hummers Que em toda música eles se repetem Então Atenção nisso, ok? Então vamos para o refrão Agora vou fazer o refrão lento Bom, agora eu vou fazer o refrão lento Então pessoal, mais uma vez vou frisar aqui O refrão é parecido com a estrofe e a intro Só que tem algumas notinhas adicionais Só preste atenção nessas notas adicionais E de novo nos hummers Muito bem galera Atenção no meio da música Que tem uma parada brusca E volta depois para a estrofe Ok? Seria mais ou menos assim Agora eu vou fazer um pouquinho mais lento Beleza galera Uma tensão também Que deve ser mantida É no final da música Que O segundo refrão Ele mistura um pouco A levada da estrofe Com a levada do refrão Ok? Vou passar aqui um pedaço Para vocês verem Bem, além dessa tensão Do final De misturar O refrão Com a estrofe Temos uma frase aqui do baixo Que vai junto com o sopro Então seria mais ou menos isso aqui Vou fazer agora um pouquinho mais lento E no final da música Acaba a cantora Finalizando ela Com o baixo Somente o baixo E seria Então é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido A música All About That Bass Da Megan Trainor Um grande abraço para vocês E até a próxima A música A música Legenda Adriana Zanotto